E a volta às aulas do ensino médio, no próximo dia 6 de outubro, está exigindo a readequação de todas as escolas. Na rede pública, o governo do estado afirma que as medidas serão cumpridas desde a entrada. Veja o que disse o secretário estadual de educação, Frederico Amâncio. Na lista de protocolos que inclui mais de 60 medidas, o uso obrigatório do alquim gel, então nas nossas escolas da rede estadual, a gente vai ter na chegada das escolas, vão ter tótens como este, dispensores de álcool gel, além de ter dispensores em toda a escola. Então o uso do álcool gel, medição de temperatura para todos na chegada na escola, em caso de qualquer sintoma, uso. No caso do álcool gel, ainda assim, é muito importante todo o processo de higienização com o álcool gel. As escolas vão ter que passar por uma limpeza, estamos iniciando já o processo de limpeza das escolas. Além disso, uma das regras principais do protocolo é o distanciamento de um metro e meio entre os estudantes em todos os ambientes da escola e também em sala de aula. Isso vai implicar em uma redução da quantidade de estudantes nas salas de aula para a gente poder manter um distanciamento entre as bancas. Além disso, a gente vai ter o uso obrigatório de máscara, então os nossos estudantes da rede pública estadual vão receber um kit com três máscaras para utilizarem as máscaras. Os nossos professores todos vão receber esses face shields, que são essas proteções. É uma proteção extra, na realidade não é obrigatório, é uma proteção extra para os nossos professores. Do ponto de vista de estrutura física, nós estamos instalando novas pias nas escolas que vão ser importantes para os estudantes. E é grande a expectativa para o retorno das aulas. E esse retorno às escolas é desejado por muitos estudantes, principalmente na rede pública. Esses estudantes da rede pública não conseguem, na aula online, o mesmo rendimento que tinham nas aulas presenciais. É o caso da Alana, ela mora no bairro do Coqueral, aqui no Recife. Veja comigo. A Alana, de 17 anos, está concluindo o ensino médio e vai prestar vestibular. Com a retomada das aulas presenciais, no próximo dia 6, ela já conversou com os familiares e disse que vai voltar para o colégio. Porque se eu acho que todos os outros setores estão voltando, porque a educação, que é um setor mais importante, não vai voltar. Ele precisa voltar, ele tem que voltar, principalmente para a gente que é terceiro-anista, que está precisando de um apoio, tanto para outros vestibular quanto para o Enem. A decisão partiu da própria estudante, que está se sentindo prejudicada. A Alana estuda por dia 1 hora e 40 minutos, no máximo, através deste tablet. Mas nem sempre consegue. Já teve dias que o sinal caiu, e aí eu fiquei louca, pedi a internet do vizinho para ver se me ajudava. Mas aí depois a gente conseguiu. Segundo a avó da adolescente, antes da pandemia, a neta chegava a estudar 12 horas por dia, entre a escola e o pré-vestibular. Mesmo com medo por conta do coronavírus, dona Elda apoia a retomada de Alana para a escola. Porque ela precisa desses estudos para mais tarde, o futuro é melhor na vida dela, né? Eu queria saber se você já está sentindo esse calorão aí. Está quente, não está? É. E nessas altas temperaturas, um sorvetinho, hein? Vai bem, né? Ainda mais hoje. Ah, porque hoje é o dia do sorvete. Hoje é comemorado o dia do sorvete. Quem está agora na boa é a Diana Monteiro. Tá? É evidente que nesse calorão vender o sorvete é tão bom negócio, né? Quanto consumir, né, Diana? Deixa eu falar agora sobre o combate ao novo coronavírus. Para entender um pouco mais sobre os números e a chegada da vacina, da vacina, eu vou conversar com o infectologista Felipe Prorasca. Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, Cárdeno. Uma das coisas que a gente está observando, e aí a gente vai apelar a sua sapiência nesse assunto, é o seguinte. O governador lá de São Paulo disse que a vacina deve ser obrigatória no país, em todo o país. Inclusive, ele está recebendo, eu disse que está recebendo, quase 5 milhões de doses da vacina. E eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, porque é o seguinte. Se são tantas, então já teria que ter a aprovação da Anvisa, né? Porque nenhuma vacina pode ser aplicada no Brasil sem a aprovação da Agência de Vigilância Sanitária. Eu não entendi muito, não. Agora, essa questão, por exemplo, da pessoa ser obrigada a tomar a vacina. Vamos supor, se eu já tive Covid, ou você que está em casa, está me assistindo, já teve Covid, essa pessoa teria a necessidade de tomar essa vacina ou não? É, teoricamente, se você já tem uma IgG positiva, não teria a obrigatoriedade de tomar a vacina. E quando nós vamos falar sobre ah, deveria ser obrigatório, primeiro a gente tem que entrar no contexto seguinte, vai ter vacina para todo mundo? Esse é o primeiro ponto. porque a discussão é maior, assim, nós precisamos primeiro vacinar os grupos de risco. Esse é o primeiro e não dá para você obrigar. Hoje, infelizmente, assim, é uma opinião que vai ser muito dividida se você chegar e colocar aqui é obrigado a tomar a vacina. Da última vez que fez isso no Brasil, gerou uma guerra no Rio de Janeiro. Foi a revolta da vacina. Mas uma coisa é verdade. A febre amarela deixou de existir no ambiente urbano do Rio de Janeiro. O ganho foi indiscutível. Mas vai entrar numa discussão moral e ética sobre a autonomia do paciente em receber ou não tratamento, quando, ao mesmo tempo, nós falamos de uma doença de alto contágio que, quando você tem o bloqueio dela, está garantindo a vida de muitas outras pessoas. No caso, doutor Filipe, a pessoa que já teve, ela estaria em tese imune ou parcialmente imune, né? A não ser que a vacina tenha as variáveis genéticas do coronavírus. É muito precoce, porque é uma doença nova. A gente ainda não sabe como é o perfil de imunidade dela a longo prazo. Como também não sabemos se a vacina tem uma capacidade de gerar proteção a longo prazo também. O que nós sabemos com as informações com outras doenças até hoje é que, quando um paciente tem a sorologia positiva para essa doença, ou seja, aquele IgG positivo, ele já tem a imunidade adquirida e não há necessidade de tomar a dose da vacina. Por exemplo, aconteceu agora no sarampo. Muita gente não sabia se tinha que tomar sarampo de novo ou não. O que é que fazia? Ou você tinha um comprovante de vacinação para sarampo, ou fazia sorologia. Se desse IgG positivo, não tinha necessidade de vacinar. Essas vacinas que o senhor está vendo aí, são muitas. Inclusive, aqui no Brasil, se não me falha a memória, já está em 37 ou 38. só aqui no Brasil, sendo testadas, porque nós ainda estamos no meio da pandemia. O senhor vê alguma mais eficaz aí ou mais avançada que outra ou não? Tem seis vacinas que estão bem adiantadas e com bons resultados. A de Oxford, que é a que o Ministério da Saúde fez o convênio com o Reino Unido, ela está bem embasada. A chinesa, a Coronavac, que foi um grupo de São Paulo, o governo de São Paulo fechou com ele. Temos também outras, como a vacina russa, por exemplo, que está nessa questão da viabilidade dela ou não aqui no estado do Paraná, mas não tem muito acesso às informações de como foram as pesquisas. Mas acredito que nós temos cinco, seis vacinas no outro patamar, bem mais avançado, enquanto tem 30, 40, correndo por fora ainda. Ainda é muito precoce para saber a sua real efetividade. Bom, a gente teve o 7 de setembro, a gente ainda está analisando aí mais dias, feriadão, mas até o presente momento não tivemos aumento de casos, foi dito pelo próprio secretário de Saúde, André Longo, na última entrevista coletiva. Mas nós temos algumas coisas que poderão avançar. Por exemplo, dia 6 de outubro, tem a escola, que estaria voltando, pelo menos no ensino médio, e tem uma autorização do Ministério da Saúde para que os estados também abram os campos de futebol. Levando-se em consideração a situação de Pernambuco, o senhor acredita que poderá abrir? Aqui não? Eu acredito que sim, porque Recife vem com números muito bons. A região metropolitana também me apresentando melhor nos resultados. As cidades do interior têm que avaliar casa a casa. obviamente a gente está falando em voltar à escola, voltar ao estádio, mas não vai voltar da forma como era antigamente. Não vai ter aquelas aglomerações. E quando se fala em estádio, tem que se falar assim, o único estádio que teria condições de você fazer uma demarcação com isolamento e distanciamento correto aqui em Pernambuco seria a Arena de Pernambuco. A gente teria até condições de montar alguma estrutura na Ilha do Retiro, nos aflitos e no Arruda, mas em questão de segurança, indiscutivelmente, a Arena seria a mais adequada. Você teria esse controle de uma forma mais rígida, com demarcação de cadeiras, porque não existe uma demarcação de cadeiras em todos os três estados. Ou o cimentão lá, eu que vou para o estádio e eu sei como é que funciona, a garantia de distanciamento é zero. Já na Arena, não. Você teria que fazer isso de forma muito efetiva. Agora, como eu digo, protocolos para montar estrutura são vários. Na Arena seria mais aplicável, mais seguro. No caso, agora, os pais, as mães que estão já para mandar seus filhos, dia 6, para as aulas presenciais. Nesse momento, há segurança? segurança? Segurança para os pais mandarem os seus filhos para as escolas, dia 6, doutor Felipe? Tem que ver caso a caso também, cara. Muitas escolas adaptaram a sua estrutura. Muitas escolas fizeram, vão ter, todas elas vão ter rodízios, dia 1, vão ter uma nova estruturação. Agora, existe escolas e escolas. eu garanto a você que vai ter escola privada que vai ter condição e vai ter escola privada que não vai ter condições. Do mesmo jeito, escola pública. Vai ter escola pública que vai ter condição e escola pública que não vai ter. O que se deve ser feito é uma rigidez com relação ao que está acontecendo na escola. os pais e os alunos têm que denunciar quando as pias não estiverem funcionando, se as salas estão aglomeradas, se estão fechadas. Essa denúncia tem que ser feita de imediato para ser flagrado e corrigido e impedir que haja nova disseminação porque, ao invés de seguir os novos protocolos, simplesmente achou que abriu que tem que empurrar todo mundo para dentro. Doutor Felipe Prorasca, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, fico sempre à disposição. A Tarsila de Cavaleiro, ela disse que quando voltou das férias, descobriu que estava de aviso prévio. De aviso prévio? Sem saber, voltou das férias? O que é que notícia, né? Ela disse que a empresa só avisou no dia que ela foi demitida. Ela quer saber se a empresa está certa em não pagar o aviso prévio. A advogada trabalhista Glauci Carmo respondeu para ela por dentro. Tarsila, eu entendi que o seu contrato de trabalho era por razo indeterminado. De acordo com a lei, você deveria ter sido avisada de que estava de aviso prévio e essa comunicação tem que ser feita por escrito e assinada o documento por você. Isso não aconteceu. Como você não especificou há quanto tempo você trabalhava nessa empresa? Eu entendo que você trabalhava há pelo menos um ano, já que você tirou férias. Então, é direito seu receber o valor dos 30 dias trabalhados. Agora, outra informação importante. Se você trabalhou nessa empresa há mais de um ano, você tem direito a uma acréscimo de três dias no aviso prévio. Dois anos, seis dias e assim por diante. Podemos chegar até a 60 dias remunerados. Uma outra pergunta do Arthur Felipe, viu? Ele é de Beberibe e ele diz o seguinte, doutor, que trabalha há um ano e meio e trabalha de carteira assinada, mas a empresa suspendeu o salário e colocou nesse programa do governo aí por conta da pandemia. E ele quer saber se agora tem o direito de receber o valor integral. Doutora Glaucio. Arthur, antes de responder a sua pergunta, vou explicar quem tem direito ao PIS. As pessoas que receberam até dois salários mínimos e trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada durante um ano, ela tem direito a esse recebimento. Esse valor vai variar de acordo com os dias que você trabalhou de R$ 88 até R$ 1.045. Já as empresas que adotaram ao programa do governo, as regras em relação ao PIS permanecem as mesmas, não teve nenhuma alteração. No seu caso, como o contrato foi suspenso, você irá receber o valor do seu PIS integrado. Parte da orla do Janga cede e os moradores e comerciantes pedem providências. Veja comigo como é que está a situação. parte dos bancos cedeu e agora este trecho do calçadão está assim. Uma fenda se formou entre a mureta e o calçamento. Alguns coqueiros que estavam plantados aqui também caíram. Quem trabalhava na área diz que vários banhistas já se machucaram no local. Um dos postes de iluminação pública do calçadão também foi derrubado e a fiação ficou exposta. Técnicos da prefeitura foram acionados para resolver o problema. Os moradores contam que a queda foi provocada pela força do mar. Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, isso aqui, a areia vinha até a praia mesmo, vinha até mais na frente. Isso aqui já é invasão, isso aqui já recuou. Quem frequenta a Orla do Janga em Paulista pede manutenção. Aqui nessa parte que é calçada é sempre cheio de areia, é muito lixo na praia, tudo precisa melhorar. Deixa eu ir até a Rua da Aurora no Recife, o Emerson Pereira que está tendo limpeza de áreas de manguezais nas margens do rio Capibari. Emerson, estou vendo aqui que é muito lixo sendo retirado, né? Muito lixo, trabalho pesado, viu, Cardinal? Boa tarde para você e para todo mundo. Esse trecho é nas proximidades da Assembleia Legislativa. Deixa eu mostrar para vocês. O pessoal está retirando aqui mais uma quantidade de lixo. Olha só quanta coisa. um trabalho que começou muito cedo, já foi feito em outros pontos do rio Capibaribe e agora está na Rua da Aurora. A gente está com o Avelino Pontes que é gerente geral de fiscalização da INLURB. O Avelino, haja trabalho, né? Por mais que vocês tirem, sempre tem essa quantidade de lixo por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Boa tarde. Boa tarde, Nô. É uma atividade que a gente faz em média a cada 45, 60 dias de acordo com a tábua de maré que, como vocês podem observar, a atividade só pode ser desenvolvida com a maré baixa. Então, a gente sai retirando todos esses resíduos que chegam aqui na margem do manguezal da Rua da Aurora. Então, nós iniciamos a atividade de ontem. É um trabalho braçal bem puxado que a gente faz com banguês, onde os garis vão colocando esses resíduos que chegam aqui dentro de um banguê. posteriormente, depois, eles vão transportar esse banguê a uma caçamba estacionária para depois esse caminhão vir resgatar essa caçamba estacionária e dar o destino correto desse lixo coletado. Ok, Avelino. Obrigado, viu, pelas informações. Já tem duas caçambas cheias ali, Cardinal. Do lado de cá, as margens do rio já está toda limpinha. Aqui nesse trecho, os profissionais ainda estão trabalhando. É preciso a conscientização de todo mundo, cada um fazendo a sua parte para evitar esse transtorno. Volto com você. O levantamento do Banco Central revela que Pernambuco apresenta o melhor cenário econômico do Nordeste. É impressionante nesse momento que eu poderia dizer para vocês, olha, desemprego está aumentando. Está não. Inclusive, a pesquisa que saiu do IBGE do governo federal mostra que houve um recuo do desemprego no mês de agosto. é interessante. Nós estamos saindo fortes dessa pandemia. E sobre esse assunto eu vou conversar com a secretária estadual executiva de Política e Desenvolvimento, Maíra Fisch. Secretária, boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, secretária, é até difícil de acreditar, mas a gente também não está aqui para ficar argumentando contra número. Não tem como argumentar contra número. e os números estão dizendo que é o momento que estamos saindo aí do pior da pandemia. Não acabou, mas saindo do pior. E os números são positivos para o Estado, não é, secretária? Pois é, Cardinal. O conjunto de números que vem saindo recente, então, semana passada saiu esse número do IBC, que ele é uma prévia do PIB, ele mede uma parte do PIB e mostra esse crescimento de Pernambuco. Nas semanas anteriores, a gente já teve a pesquisa mensal, que também são do IBGE, do comércio, da indústria, de serviços, todos apontando para a mesma direção. Então, a gente vê uma convergência de todos esses índices, mostrando a recuperação da economia pernambucana e mostrando que isso está se dando em todos os setores de uma maneira positiva e numa forma mais rápida do que se imaginava. Então, quando a gente olha os números, a gente está comparando tanto com o mês anterior, então a gente vem acelerando, quanto quando a gente olha com o que aconteceu no mesmo período do ano anterior. Então, quando compara julho desse ano, que é o último mês dos dados dessas pesquisas que eu citei, então julho desse ano com julho do ano passado, a gente está em crescimento e é nessa comparação que Pernambuco vem liderando. Então, ele está crescendo em relação ao normal do período, ao que é normal para o mês de julho e ele vem crescendo em uma velocidade alta quando a gente observa o crescimento em relação aos últimos meses, então comparando julho com junho. Então, a gente está crescendo e está acelerando. Isso faz com que a gente tenha boas expectativas para os próximos meses. Bom, isso significa, secretária, que a gente pode ter uma melhora na oferta de emprego nesses próximos meses ou não? A gente vai ter que estar acompanhando como é que se comporta em relação ao mercado de trabalho. Alguns setores voltaram a contratar, então a gente já vê que o setor de comércio nos últimos dados divulgados, ele já vem mostrando um aquecimento, uma contratação. A gente tem que ver como é que isso vai se dar agora nos próximos meses. A gente sabe que também tem uma mudança estrutural na forma de contratação que as empresas estão fazendo. Isso vem em curso desde o ano passado. Então, a gente tem que olhar uma série de dados e indicadores para ver como é que vai se comportar o mercado de trabalho. Agora, com a expectativa de aquecimento dos setores econômicos, eles acelerando agora, a expectativa é que a gente tenha mais contratações e a gente venha ter contratações tanto com a carteira de trabalho quanto no regime intermitente também e outras formas de contratação que estão em vigência. Então, a gente vai precisar observar esses números para entender como é que vai ser esse impacto no mercado de trabalho nos próximos meses. Nós sabemos que tem algumas coisas muito positivas e tem algumas coisas muito negativas. Por exemplo, nós temos o decreto de emergência do governador sobre a questão da seca. Nós estamos aí com 56% dos municípios de Pernambuco, muita gente não está vendo isso. Mas são muitos municípios que estão com um problema seríssimo de água. Não está chovendo. Mas, em contrapartida, o setor de serviço secretário parece que tem um aspecto muito promissor. Agora, por exemplo, as reservas para as nossas praias, hotéis, as pousadas, a volta do turismo novembro e dezembro, parece que isso é positivo nesse momento. A gente tem um aquecimento do setor de turismo, principalmente o turismo interno, o turismo brasileiro. Então, as pessoas estão começando a fazer seus planos de viagem, a retomar as viagens. Está tendo uma dificuldade maior em viagens para o exterior, tanto para um estrangeiro chegar ao Brasil, quanto para o Brasil conseguir ir para alguns países nesse momento. Então, muitas pessoas estão optando por destinos nacionais. E aí, Pernambuco tem sido muito pesquisado e tem sido uma opção muito forte dos turistas brasileiros. Então, a gente vê o aumento que teve no aeroporto, de movimentação do aeroporto, também foi um dado divulgado essa semana, 440, mais de 440% de crescimento na movimentação do aeroporto, a procura dos turistas. A gente vê nos feriados as lotações já sendo alcançadas nos principais destinos turísticos que nós temos aqui no Estado. Então, para esse setor, a gente tem uma expectativa muito boa para os próximos meses, com essa esperança de crescimento da demanda do mercado brasileiro. Então, os próprios turistas brasileiros procurando destinos nacionais e o destino de praia sendo uma das preferências e aí as nossas praias se destacando. Secretária, muito obrigado por todas as informações. Boa tarde, viu? Boa tarde, Cardinal. O Sindicato dos Médicos do Estado denuncia a superlotação no Hospital H. Menor Magalhães em Casa Amarela. É mais um hospital público que entra na relação aqui. Já foi o HR, já foi Getúlio Vargas, Otávio de Freitas. A informação é que no ambiente deveria comportar 15 gestantes, só que tem mais de 60. Num ambiente que só era para ter 15. E a gente está lá no local, tem mais informações ao vivo com a Suelen Brainer. Que situação, Suelen. Estou vendo aqui as imagens de arquivo aqui que o pessoal filmou dentro. É de hoje. A loucura é isso, Suelen. Isso. Isso, Cardinal. Como você bem falou, na verdade era para comportar 15, mas tem duas de urgência, que seria para grávidas de alto risco, digamos assim. Mas tem 60. Aí acrescenta aí, Cardinal, mais 60 acompanhantes e 15 bebês que acabaram de nascer, tudo no mesmo espaço. A gente está com a Cláudia Beatriz Andrade, que é presidente do Sindicato de Carambuco. Denúncias não param de chegar, né? Boa tarde. Boa tarde, Cardinal, boa tarde a todos que nos escutam. Desde ontem à noite que a gente tem recebido essa denúncia do Hospital da Maternidade do H. Menor Magalhães, no que tange à superlotação. E um desrespeito muito grande é o que a gente tem preconizado enquanto saúde de não aglomerar, de se manter um distanciamento. Então, imaginem um serviço de alto risco materno, infantil, onde as crianças nascem com a imunidade ainda a ser formada e está no espaço que seria estimado para 17 leitos. Temos 60 mulheres com seus bebês e com seus acompanhantes. Então, está insuportável, inviável o trabalho e as condições de dignidade ofertadas a essas pessoas. A gente agradece pelas informações e o doutor, inclusive a doutora estava dizendo para mim que tem paciente que não consegue nem chegar no banheiro porque está intransitável. Cardinal, a gente contou com você. Tudo sendo preparado para voltar às aulas. Inclusive na rede pública de ensino, nas escolas públicas. Neste momento, escolas, profissionais, alunos, estão já fazendo algumas mudanças para melhorar a rotina porque dia 6 é logo ali, né? Vem comigo. 650 alunos estudam no ginásio pernambucano da Avenida Cruz Cabugá. São 15 turmas do ensino médio. Quando as aulas retornarem a partir do próximo dia 6, todo mundo vai ter que seguir uma série de protocolos. Uso obrigatório de máscara por todos na escola. Lavagem permanente das mãos ou uso de álcool gel. Outra medida muito importante, distanciamento de um metro e meio em todos os ambientes da escola e na sala de aula. Medição de temperatura, então a gente já fez o compra de termômetros e acompanhamento, monitoramento permanente dos sintomas. De acordo com o secretário, os alunos e os pais é que vão decidir se os estudantes voltam para a sala de aula agora ou se continuam recebendo o conteúdo pela internet. Claro que um dos motivos da decisão da retorno das atividades presenciais é que o aprendizado no dia a dia da escola de forma presencial ele é mais amplo, ele é mais fortalecido. Então, a gente vai continuar oferecendo para os pais que decidiram para os estudantes vão continuar com atividades remotas e a gente vai continuar oferecendo a opção da atividade remota, porém, realmente, o aprendizado é mais intenso e os estudantes se adaptam melhor às atividades presenciais nas escolas.